Olá amorzinhos! O vídeo de hoje é sobre um assunto que vocês gostam bastante, sempre me pedem, que é saúde, reeducação alimentar, dieta e emagrecimento. Eu decidi pontuar pra vocês 5 coisas que acontecem quando a gente começa algum tipo de modificação na nossa alimentação. Pode ser uma reeducação alimentar, pode ser uma dieta, pode ser só você tentando diminuir o chocolate, ou tirando o refrigerante, ou mesmo tirando a carne. São coisas que normalmente acontecem e eu decidi fazer esse vídeo porque eu comentei sobre alguma delas com vocês no meu Snapchat e o feedback foi imenso, é como se todo mundo passasse por isso. E eu decidi fazer esse vídeo hoje pra trazer essa discussão aqui pro YouTube também. Todos os pontos que eu vou falar agora estão acontecendo comigo, então se acontece com você também se sinta abraçada. E o primeiro deles é, chega um momento que você por algum motivo faz alguma modificação na sua alimentação, qualquer alteração que seja. E do nada, você começa a duvidar da faculdade que você faz, ou da pessoa com quem você está casada ou namorando, ou dos rumos que a sua vida está tomando, ou mesmo começa a pensar se você tem alguma função nesse universo enorme. Tem uma notícia para você, está tudo bem, o que está acontecendo aqui com essa mudança que você fez na sua alimentação, principalmente se foi drástica, seus hormônios estão enlouquecidos, ou então você tirou da sua alimentação uma coisa que te fazia muito bem, muito feliz, como chocolate, refrigerante, carne assada. E aí você dá uma despirocada, sabe? Você fica meio assim, fora da órbita, uma semana por aí. E eu passei muito por isso, eu entrei muito nessa bad. E eu fiquei assim, desolada, as pessoas olhavam pra mim e ficavam, Bárbara, pelo amor de Deus, o que que aconteceu? E eu ficava, nada, é que... Começava a chorar, que nem uma desesperada. E assim, eu não sou disso, entendeu? O meu humor realmente não é assim normalmente. Foi algo que se destacou em mim, e foi uma coisa que me fez muito mal. E eu fiquei sem vontade de fazer coisas que normalmente eu gosto, tipo, gravar vídeo, escrever alguma coisa, tirar uma fotinho. Mas é o tipo de coisa que você tem que lutar contra, e ter plena consciência de que assim, é por conta da mudança da sua alimentação mesmo. É normal, e vai passar. Mas é importante que você tenha consciência disso, pra que você se coloque pra cima. Quando eu vi que eu tava me afundando nisso, eu fiz alguma coisa que me fizesse bem, tipo, alisar o cachorro, falar um oizinho para o vizinho, tirar as plantas da portaria. E esse ponto vai melhorando. Se você fez uma mudança brusca, do tipo, antes você comia muito errado, e agora você comia muito certo, é normal que você tenha uma mudança brusca de comportamento. Mas é o efeito que tirar o açúcar, de repente, da sua vida fez em você. Tá? O segundo ponto é, quando você sente o seu estômago reclamar, ou falar, ou dizer que você não comeu o suficiente, ou que por mais que você tenha batido um pratão, ele quer comer mais. Eu tive esse problema porque assim, pra mim é muito mais fácil fazer dieta quando eu como pouco. E por mais que Deus e o mundo não acreditem, sim, eu como pouco. Porém, antes dessa semana, que eu mexi bastante na minha alimentação, eu comi um pouco mais do que eu tô comendo agora. E aí eu decidi que eu queria comer menos. E aí eu comecei a colocar porções menores do que eu comeria normalmente. É normal que o seu estômago reclame, é meio óbvio que ele vai fazer isso. E é normal também que você coma e depois de um tempo você sinta que você não comeu nada. Mas é importante você ter consciência do que você tá fazendo e do porquê que você tá fazendo isso. No meu caso, o meu estômago, assim, eu comia e passava uma hora e ele gritava, eu estou com fome. Aí eu pensava, não, você não está. Você não está com fome porque você comeu bastante fibra, você comeu proteína, você comeu tudo, você tinha que comer. Agora você vai ficar quieto na sua, vamos no máximo tomar um chazinho e esperar a hora da próxima refeição. Porque isso aqui não é bagunça. Depois de uma semana isso melhora. Você tem que ter paciência e ver se você tá fazendo certinho o que você tem que tá fazendo aí. Seja a sua intestina está tendo te passado isso ou você fazendo um acordo consigo mesmo. No começo é bastante difícil, o estômago reclama bastante, você vai ficar meio desesperada. Mas vale muito a pena. Eu gosto muito de comer pouco, eu acho que facilita muito a vida. A gente, eu tô com pouco dinheiro, mas eu sei que eu vou conseguir um quilo e comer pouco e ficar bem com isso. Fica a dica. A terceira coisa é, seja a dieta que você estiver fazendo, é normal que o seu intestino reclame ou mude ou pare ou funcione muito. Depende da dieta, depende de você. Meu intestino é muito assim, quando eu mudo a alimentação, seja o que for, mudar uma quantidade ou tirar alguma coisa ou botar alguma coisa, ele fica meio despirocado. E aí ele pensa assim, querida, agora você vai se fuder porque eu não vou trabalhar também. E aí ele para de trabalhar e eu fico desesperada. Normalmente se resolve no terceiro dia. Se não resolve no terceiro dia, eu já mudo tudo. Porque aí realmente não dá, né? Fico intoxicada. Mas normalmente se resolve no terceiro dia. Quando você começa a comer menos, é óbvio que você vai fazer menos cocô. Principalmente se você comer direito. Coisas que o seu organismo vai aproveitar quase por inteiro. Então é normal que você faça menos cocô. O que eu tô vivendo agora é isso. Eu às vezes não faço diariamente, mas dentro de três dias, no máximo dois eu faço. E eu fico de boas. Então não precisa ficar desesperada, enlouquecida, como eu fico normalmente. Eu sinto muita falta de evacuar todos os dias. Então pra mim isso faz muita diferença, talvez pra você não faça tanta. Mas não fica desesperada, mas presta atenção. Se passar os três dias, você tem que tomar uma atitude. A quarta coisa que acontece, pra mim, nem tanto no primeiro dia, mas nos outros dias. Você tá seguindo certinho a sua dieta. Chega no final da tarde, dá um desespero. E aí você tá passando seu Instagram. E alguém postou alguma foto de alguma coisa gostosa, você fica enlouquecida. Achando que precisa daquilo. E é uma coisa muito louca, sabe? É tipo uma manobra que o seu corpo faz. Pra que você deseje um negócio que você não precisa. Pra que você ache que você está desesperada de fome quando você não está. Pra que você fuja da sua reeducação alimentar. Ou da sua dieta, seja lá do que for. Então assim, para, respira e pensa. Você não vai morrer se você não comer aquela barra de negreixo. Negreixo? É. É. Não, é um biscoito. Se você... Nem sei o que é uma barra e um biscoito. Mas você não vai morrer se você não comer aquela barra de chocolate ao leite. O nosso mal é que a gente age muito no impulso. A gente fica com uma vontade louca e a gente cai numa compulsão. E você fica se sentindo mal. A gente ainda lida de forma muito doentia com a comida. Você tem que aprender a parar, pensar e respirar. Eu, por exemplo... Ah, meu celular está aí gravando áudio. Se não, eu vou mostrar pra vocês. Eu agora estava no Instagram agora há pouco. Aí eu passei por uma foto da Kareo Cake. Que é uma galera que faz bolo de pote. E eu olhei assim e fiquei... Senhor, ali tem chocolate branco e eu amo. E deu uma vontade de comprar uma barra de laca com óleo. E eu pensei... Não. Estou até agora firme e forte. Não posso fazer isso com a minha pessoa. Essa barra de laca com óleo não vai mudar em nada a minha vida. Eu posso comer agora ou não posso comer daqui a um mês. Ela vai estar lá ainda, gente. É um sucesso. Essa barra vai vir depois da minha vida. Então assim... Calma. Respira. Inspira. E não pira. Eu sei que parece que é o fim do mundo. E é uma vontade louca. Eu sei disso. É uma vontade. Parece que você vai matar alguém por um chocolatinho. Mas... Calma. Vai passar. Um banho friozinho é ótimo. Se não tiver muito frio aí na sua cidade. Tá? Depois vai melhorando. Mas se você tem compulsão alimentar ou se você já teve ou tem uma relação doentinha com a comida ou de compensação ou alguma coisa assim. É importante você estar sempre de olho nisso. E a quinta e última coisa que acontece é que você começa a sentir que você finalmente tá tendo controle da sua vida. Mas cuidado com isso. É de isso que pode acontecer você começar a ficar muito puta com você. Porque antes você não teve esse controle aí. Você engordou. Então você ficou doente. Agora tá tendo que fazer essa coisa que você tá fazendo. Mas... Calma. Passou, passou. O que será, será? Você errou, mas foi uma opção que você fez. E agora você tá melhorando por uma opção que você fez também. Tá? Então não fica triste. Nem com raiva. Nem sentindo culpada não. Tá tudo bem. O que importa é que agora você tá no seu caminho aí de resolver a sua vidinha. E vai dar tudo certo. Você só tem que ter foco, força de vontade. Saber que não vai ser fácil. Não é fácil nem pra você nem pra mim que tô aqui desse lado, tá? É difícil. E assim, não tô falando que você tem que levar tudo à risca, não. Mas você tem que aprender a fazer as coisas com equilíbrio. E saber quais são as suas prioridades, principalmente. O teu resultado, seja tanto em saúde quanto fisicamente, esteticamente, vão vir de acordo com o seu engajamento naquilo que você quer. Não adianta todo dia você furar a dieta loucamente e você querer um resultado, sabe? Pra gente ter um resultado diferente, a gente tem que agir diferente. Lembrar principalmente de não só ficar falando pra seus amigos se você tá de dieta e postando fotos bonitinhas no Instagram. É importante você, como você, tá segura de que você tá fazendo isso pela sua saúde. E não porque os outros ficam falando, ah, não, porque você tá gorda, não, porque você vem pra demagrecer. Ah, não, porque o seu rosto é lindo. Foda-se. Foda-se todos os outros. Você tem que pensar em você e na sua saúde. Você tem que fazer isso por você. E pela sua saúde também. Porque sem saúde a gente não faz nada. Talvez você não valorize a sua saúde agora. Mas quando você não tiver, quando você estiver prestes a perder, como eu já passei por isso, já contei várias vezes aqui. Você vai dar muito valor a ela e vai querer ter feito diferente lá atrás. Então faça diferente agora. Pra que lá na frente você não olhe pra trás e pense, poxa, se eu tivesse começado naquela época eu já teria conseguido. Ou não estaria passando por isso hoje. Estamos em janeiro, o novo ano começou. Novas promessas, novas metas. Então eu sei que esse vídeo vai ser importante pra muitas pessoas. Não se esqueça de me seguir no Instagram, que eu tenho postado bastante do que eu tenho feito da minha vidinha lá. E no Snapchat eu também tenho conversado com vocês todos os dias. E é isso. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal e ative as notificações pra toda vez que eu enviar vídeo no YouTube lembrar de te avisar. E é isso. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.